Dá uma olhadinha, interessante também, tem outro texto aqui que é assim, lembra um pouquinho isso, é 1 Timóteo 6,17, lembra um pouquinho, um pouquinho, mas não fala exatamente do pecado, dá uma olhadinha, 1 Timóteo 6,17, veja aí outra coisa que pode, que é passageiro, que é incerto, e que pode nos enganar, 1 Timóteo 6,17, Maurício, está aí? Quer ler, pode ler, bem alto, bem alto. Exorta aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Olha só o que aí, é algo em que, que eu também tenho que tomar cuidado, porque é algo que não tem firmeza, o que é? A riqueza, dinheiro, aqui a palavrinha é diferente, não é algo transitório, a riqueza aqui não é algo transitório, se bem que ela é, um dia você tem que largar tudo, mas aqui a palavra é, uma palavra que significa incerteza, é, ou seja, você tem a riqueza, mas você não tem certeza se você vai mantê-la para sempre, então você não pode, depois da sua confiança, se apegar a ela, porque você não sabe o que pode acontecer, amanhã. Você pode ter muito dinheiro agora, e se você depositar sua confiança nisso, é perigoso, porque assim como os prazeres do pecado são passageiros, as riquezas são incertas, amanhã você pode perder tudo, isso é terrível, então por isso Paulo fala, olha, depositem a sua confiança em Deus, ele vai saber administrar suas bênçãos sobre nós, conforme ele quiser, não confiem nas riquezas, porque elas são incertas, eu posso perder tudo de uma hora para a outra, há pouco tempo atrás a Venezuela era um país rico, há pouco tempo atrás a Venezuela era o país mais rico da América Latina, rico, as pessoas, os venezuelanos, viviam em Miami, viviam ali na Flórida, comprando coisas, eu conheci um venezuelano, isso bastante tempo atrás, e ele falava para mim, olha, eu passo sem feriados, e era um homem, não era um homem rico, mas ele dizia, olha, eu passo feriados, férias em Miami, é fácil, e vou para lá e compro coisas, porque era um país rico, a gasolina não custava nada, era baixo o preço da gasolina, era um país rico com tanto petróleo, hoje, esses ricos da Venezuela estão em que situação? Perderam tudo, tem gente lá comendo lixo pelas ruas, porque perderam tudo, e aí a